Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é esse delicioso bolo de milho de latinha perfeito para acompanhar aquele cafezinho ou chazinho da tarde. E para você que está chegando agora no canal já aproveita, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação assim que eu postar vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos para o passo a passo da receita. Então aqui a gente vai usar a própria latinha do milho para poder medir os ingredientes. No liquidificador eu vou colocar uma latinha de açúcar, se você gosta do bolo menos doce, aí você diminui a quantidade do açúcar. Três ovos em temperatura ambiente e essa primeira parte eu vou bater esses dois ingredientes por um minuto. Já se passaram minutos, já bateu bem. Então aqui agora eu vou colocar três dedos de óleo da latinha do milho, um pouco menos da metade de meia lata. E vou adicionar também o milho. A água a gente descarta. Vou deixar batendo também por um minuto até triturar bem os grãos. Se vocês quiserem, pode deixar os grãos levemente grosseiros. Aí é só bater menos tempo. vou acrescentar também o leite integral em temperatura ambiente e o fubá. Aqui eu tô usando um fubá bem fininho. Você também pode colocar erva doce na massa, cravo, coco ralado, fica a seu critério. Vou bater novamente por aproximadamente um minuto ou até eu perceber que já está tudo misturado. E para finalizar, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo. Essa etapa eu vou bater bem rapidinho, em questão de segundos, só para o fermento misturar. Peguei aqui a minha forma e vou untar com margarina e polvilhar fubá. E o tamanho dessa forma é de 20 por 8. Vou passar a massa para a forma e levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. O bolo já assou e aqui no meu forno demorou 40 minutos para poder assar. Fica de olho aí no seu forno, porque esse tempo varia muito de um forno para outro. E olha só que lindão que ficou. E não esqueça de fazer o teste do palito para ver se o bolo já está pronto. É só enfiar o palito, se sai limpo é porque já está assado. Esse bolo fica bem úmido, lembrando muito pamonha assada. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Tchau, gente!